O presidente do Legislativo de Navegantes, vereador Samuel Paganelli, está visitando algumas câmaras do Estado em busca de referências para ampliar e qualificar o legislativo. Em Itajaí, a comitiva foi recebida pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Amandio. Os visitantes conheceram o estúdio da TV Câmara e visitaram alguns setores da casa, mas o que mais chamou a atenção foi o sistema utilizado para votação e tramitação de projetos. Nós assumimos a Câmara de Navegantes há pouco tempo, nós estamos buscando melhorar a casa e isso fez com que nós viéssemos a Itajaí, porque para nós, nós sabemos que Itajaí é referência não só em estrutura, mas também a parte de tecnologia de informação. e nós viemos aqui para pegar o know-how e tentar levar alguma coisa para a nossa casa também, para a nossa Câmara de Navegantes também. Para o presidente da Câmara de Itajaí, o momento foi oportunidade de estreitar laços com o município vizinho. Eu sempre coloco que a cidade de Navegantes e a cidade de Itajaí praticamente é uma só, né? Tanto o dinheiro que transita, a economia que transita dentro do Navegante, ela vem para Itajaí, como Itajaí vai para Navegantes. E hoje está representada aqui por toda essa equipe, tanto da Câmara quanto do Executivo. Acho isso fantástico. E já temos se comprometendo de fazer uma visita também do outro lado do Rio Itajaí, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.